Era o maior esquema de lavagem de dinheiro da história do Brasil. O mecanismo já abre deixando claro que o Capitão Nascimento não era um grande herói, como alguns brasileiros achavam, que ele era burro, como a própria série diz. Você tem receio que algum dos personagens acabem sendo endeusados da mesma forma que o Capitão Nascimento foi? Não. Não tenho receio nenhum. Essa é uma opinião de um personagem sobre outro personagem. Os policiais do BOP, mesmo na época, me falavam que o nosso trabalho é enxugar gelo. É impossível enxugar gelo. É impossível resolver o problema da segurança pública. Isso é o que o personagem está dizendo, na verdade. Sem resolver os problemas que geram os problemas da segurança pública, a causa. Então, na verdade, não é nem uma crítica ao Capitão Nascimento, é uma crítica à sociedade como um todo. A ideia de que a gente vai fazer o plano da UPP e vai resolver o problema da segurança pública no Rio de Janeiro. Bom, o cara que fez o plano da UPP está na cadeia, que ele mesmo construiu. Não, agora transferiu ele para Curitiba. Isso é uma vai e volta, né? Mais ou menos isso que a gente quis dizer ali. O fato de a série ser inspirada na Operação Lava Jato foi algo que instigou vocês mais a aceitarem o papel ou foi algo que deixou com um pouquinho de receio? Nenhum receio pelo grupo envolvido. A série é criada pelo Padilha e pela Helena Soares. Eu sou fã da Helena desde Filhos do Carnaval, que é uma série brilhante que ela escreveu. Então, assim, você olhava e falava assim, esses caras vão escrever e criar algo muito rico. Eu acho que inicialmente pode ter uma dúvida, mas quando o trabalho se inicia, tem um deslocamento mesmo da realidade, porque vai virando narrativa ficcional. Então, não acho que seria mais difícil. Acho que talvez provoque reflexões, porque você começa a esbarrar em coisas. Como é que isso no mundo que eu estou vendo, como é que está sendo aqui no roteiro? Mas tem essa liberdade, porque é uma dramatização, uma ficcionalização do real. Então, dá para você relaxar, porque você não está na vida real. O Mecanismo vai estrear tanto no ano eleitoral, quanto no meio dessa grande polarização política, que existem dois grandes times, duas grandes torcidas. Esse contexto torna mais explosivo? Vocês pensaram de alguma maneira diferente a série por conta disso? Eu não tenho a menor preocupação com a ideologia dos outros. Se eu for pensar o que eu estou fazendo, com base no que a esquerda brasileira pensa, ou com base no que a direita brasileira pensa, se eu for me referenciar por essas duas posições, eu não sou eu. Na verdade, eu descarto essas duas posições. Eu acho que os dois estão errados e adotam um ponto de vista completamente diferente. Eu acho que a história da Lava Jato já demonstrou que existe corrupção na direita, claramente, SDB, PMDB, e que existe corrupção na esquerda, claramente. Então, até alguém me dizer que isso não é um fato, eu vou continuar dizendo que o Mecanismo não tem ideologia. Essa semana, como tem sempre novidade da Lava Jato o tempo todo, e eu sabia, obviamente, que a gente vinha para o lançamento, e eu sabia que a gente ia enfrentar esses assuntos, eu fiquei tão contente quando eu vi que a 49ª operação era em cima do Delfim Neto, que é um cara que está aí desde o regime militar. Eu acho que deixa muito claro que não é uma operação para perseguir o PT. Começou por ali, era o partido que estava no poder na época, e eu acho que está tão claro que é um mecanismo espalhado por todos os partidos e através do tempo da sociedade brasileira, que, enfim, para mim é mais ou menos tranquilo. Quando você estava criando a interpretação do personagem de vocês, vocês se basearam unicamente no roteiro, ou vocês leram também o livro e também o que vocês sabiam dos personagens reais? Eu li o livro. Eu li uma parte do livro, mas antes, na verdade, por curiosidade. Você já havia lido? Mas não todo, eu li uma parte. E eu me baseei basicamente no roteiro. E, claro, tem um estudo de informações do universo daquela história que a gente está fazendo naturalmente sempre, né? Mas eu fiquei muito focado no roteiro. O que eu fiz também foi ver os depoimentos da Lava Jato, que são longos, é muito interessante, e ali dá uma dimensão curiosa da vida dos personagens. É. Acho que é uma mistura de coisas, né? O roteiro já era muito rico, a história era forte, densa e complexa. E a condução do Padilha e o elenco incrível que ele reuniu, pra gente poder jogar o jogo e ser gostoso, e ser divertido também, e ser... E a gente se sentiu seguro pra facoltar uma boa história. Então foi muito bom. Vocês esperam, assim, que a série consiga instigar as pessoas a discutirem mais sobre política, a pensarem por outros lados? Olha, eu nem sei se a série faz política no sentido que as pessoas fazem política. Como você mesmo falou, a política aqui parte de um desses dois pontos de vista, né? Na verdade, os pontos de vista quais são? Eu sou pró-PT, né? E contra a Lava Jato? Ou eu sou a favor da Lava Jato? E contra todo mundo, né? É mais ou menos isso. Eu não conheço ninguém que defenda o Temer, né? Quase que não existe o ponto de vista. Vamos defender o Temer. Ninguém, só um maluco vai defender o Temer ou a OAS. É meio isso. E eu não penso nem de um jeito nem de outro. A gente tá olhando as evidências e contando o drama desses personagens. E é para além da... Tem uma lógica que é da dramaturgia, né? Que escapa da política e faz grande parte da série. É isso. E agora que vocês estão vendo toda essa podridão do mecanismo por uma perspectiva diferente, o que vocês acham do que tá acontecendo aqui no Rio, por exemplo? Eu acho que são várias camadas complexas de um certo desmonte de uma ideia de cidadania, né? Desde o golpe, com o desmonte da educação, com o desmonte dos direitos trabalhistas, com uma reiteração de que tem pessoas que merecem ter uma vida boa e outras pessoas que não merecem ter uma vida boa. Isso faz parte de um movimento mais complexo e bem terrível da nossa história, assim. E eu acho também que, assim, em relação à ideia de corrupção, que é, assim, o assunto um pouco da série, né? Primordialmente. Eu acho que tem uma questão, assim, quando você fala só em corrupção, quando o seu único foco é corrupção, você deixa de falar sobre diferenças de projetos de governo. E eu acho essencial que se pense também... Não botar todo mundo no mesmo saco. Um projeto de governo X, humanista, com inclusão, com igualdade, diferente do projeto Y, neoliberal, com pensamento de empresa e tal. Eu acho isso importante. Eu acho que a podridão continua a mesma, né? Assim, do ponto de vista... Mas é que uma coisa não se relaciona com a outra, né? Uma coisa são os dados reais, a realidade ali nua e crua, e eu, cidadã, olhando para isso. Outra coisa é a atriz olhando para uma obra ficcional. Então, eu acho que as coisas, elas não se misturam. Meio água e óleo aí. Não rola uma conexão nesse lugar. Mas a cidadã, Carol, olhando, continua com o mesmo olhar de puta que me pareço, sabe? E é muito diferente trabalhar uma série da Netflix, ou uma novela, um filme americano ou nacional? É diferente pelo alcance, né? Saber que no dia 23 de março, estreia em 190 países ao mesmo tempo, o meu pai, Coruja, vai dar play, um cara lá no Japão também, e uma mulher lá na Finlândia. Isso é fascinante, assim, é novo para a gente. Estimulante. É, e é uma catapulta para o nosso nacional, né? Para a nossa produção nacional, interessantíssimo. E acabou de anunciar o jogo do Narcos. Você estava sabendo disso? Você está envolvido? Eu nem sabia, você acabou de me contar. Não sei quem fez, não sei se é verdade que existe. Espero que não, seria uma ideia de viril. Vai rodar todo mundo. Eu não vou ver. Eu não vou ver. Eu não vou ver. Eu não vou ver. Isso é verdade. E aí Tô vindo. Obrigado.